A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nas F韩i A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, e aí, e aí, e aí Boa bola, boa bola, boa bola Boa bola, boa bola, boa bola Boa bola De gol, de gol, isso aí mesmo Ei, ei, ei A vida que tá sozinha amarela Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei Passa, passa, passa Quem que livrou, quem que livrou Livrou, livrou, livrou Vai, você Passa, passa, passa Passa, passa Passa, passa Passa, passa Eu tô sozinho Passa, passa Ei, ei Ai, vai ser coveteu Meloca, coloca Vai vai tirar Deixa eu passar Feche, feche Boa boa Vai, sai, sai Vai saindo Vai saindo Caixa Pessoa! 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 Bola! 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 Não tem chugor! Não tem chugor! Boa! Boa! Sai, sai, sai! Vai, cachorro! Ei, ei, ei! Ei, ei! Porra esse! Porra esse! Porra esse! Vou te fuder! Caiu! Pedro! Pedro! Tem uma bola aí? Tem uma sombra aí? Ativou! Sai, sai, sai! Vai! 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 Tomar teu cu! Vai! 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 Sai, sai, sai! Bota aqui! Muita! Pespque! Vá! Vamos! Camila! Rápido! Rápido, 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 Rápido! Rápido, Rápido, Rápido! Rápido Como vai seguir? Mas caiu! Atenção para o raio... Vai aqui, Bibi! Então vai! Vai entrar, vai entrar, vai seguir! Vamos lá atrás, vamos lá atrás! Vamos lá atrás, vamos lá atrás! Volta! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Boa! Eu tô com o títico! Vamos lá atrás, vamos lá atrás! Vamos lá! Vem, vem! Sem desespero, calma! Calma! Pensa! Soca, soca, soca! Vem, vem! Vamos, gente! Só tomando! Vopato e Reis! Vopato e Reis! Faz isso, faz isso! Vem por dentro, faz isso! Vem por dentro! Vem, sul e basta! Sai, hai! Vopato! Sem desespero! Sem desespero! No! Sem desespero! Vamos lá. No! Vamos lá! Tome o級! Fácil, trsou! Percic! Passa, passa! Percic, Percic, Percic! Vamos, vamos! Caiu, caiu! Vai, vai! Equilibrou, equilibrou! Pelo meio, Bruno! Pelo meio, Bruno! Vai pra trás! Tira! Vai girando! Parece alguém! Parece alguém do meio! Valeu, pode! Boa! Vai seguir! Vai seguir! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vai, João! Vai! Porra, vamos pra lá! Todo mundo, porra! Obrigado. Sobe, sobe, sobe! Daniel! Atenção, caralho! Estou falando! Aplausos Aplausos Vem mais, vem mais Vem mais Vem mais Ei! Tem vindo que eles vão sair Tem vindo que eles vão sair, João Vem a bola Vai acabar Vai! Vai, vai! 2x9! 2x9! 1x9! 2x9! 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 3x9! 2x9! 3x9! 2x9! 3x9! 4x9! 1x9! 3x9! 3x9! 1x9! 1x9! Neonis! 7x9! Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Define, define, define. Bora, Raim, bora! Bora, Caio aí! Vamos lá, vamos lá. Ô, Vinícius, Vinícius! É agora, rapaz, é agora, é agora! vincius com Ughini, Vinícius! Vinícius! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem! Foi, foi, foi. Vai. Vem, Gabriel. Vem, vem. Vamos. Vira. Oh, tá bom? Volta a bola! Ei! Solta a bola! Solta a bola! Ei. Vai. Vai. Não vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Ei, não vai. Ei, vai, vai. Vai, vai! Vai, vai! Vai girando? Vai, vai! Vai! E aí? Tá zagueiro? Meu bem, não sai lá dele. Ei, vim! Zaque! Zaque! Vem! 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 Tira, tira, tira! É bom, bom! É bom, bom! Pera aí? Vem! Pera aí, vambora! Espera! Espera, espera! Espera! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Há! Aux, 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 a Aplausos Aplausos William, você é o único que eu tenho Você não pode sair agora Aplausos 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 Sem volta Aplausos 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 Bom Coisa também Aplausos 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 Continua Aplausos 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 São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo! Opa, 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 opa! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Acalma o papo, meu gatinho! Rola aí! Rola aí! Rola aí! O que vira aí, tio? Que por 4? Ei, que por 4? Caiu, Augusto! Caiu, caiu, caiu! Caiu agora aí! É assim! Ei, ei! Bora, Gabi! Vai seguir! Vai! Bora! Bora, Jefferson! Bora, bora, bora! Tem o final, tem o final! Vai, vai! Boa! Boa! Olha Daniel! Valeu Zato! Valeu Zato! Boa Daniel! Rodrigo! Rodrigo! Segunda bola que você mora com o atitude! Sobe, sobe, sobe! Vira! Ei! 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 Tira da pressão! Presta! Presta! A bola do outro lado! Vira! Boa! Taca! Vai, vai, vai! Cobertura pra ele! Cobertura pra ele! Cobertura pra ele! Vem Daniel! Vem Daniel! Vem Henrique! Vem! 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 Rodrigo! Rodrigo! Vem! 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 Suave, Valeu, prof! Olha! Cobertura pra ele. Vem! É! É! Tira! 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 Eu peguei o meio aqui, se você tem E aí, e aí, e aí, lá em cima, lá em cima, pega, pega E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí 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 E aí